E aí Angola está no tribulhão da terceira revolução que visa a consolidação do estado democrático de direito com a ideologia do republicanismo que defende a construção do estado da nação como república. Um presidente da república eleito por voto direito e secreto. Um sistema parlamentar que responda aos problemas do pan-africanismo contemporâneo. Um modelo político, econômico, social e cultural que retira da periferia do estado no mercado informal da pobreza de um subdesenvolvimento mais de 85% da população. Infelizmente, os sucessivos governos do MPLA desde 1975-2021 demonstraram o desconhecimento total das dinâmicas da África colonial e os desejos dos angolanos para o pós-colonial. Como consequência, esses governos não se habilitaram para os desafios de construção do estado de Angola depois do colonialismo. O resultado, como é óbvio, foi a instalação do regime cleitocrático de matriz marxista, inspirado na URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e agora na China de Xi Jinping. Neste contexto, a juventude angolana forçada a ser força motriz desta revolução no mundo multipolar e com distintos centros de poder, exercendo influência no campo político, econômico e militar é obrigada a perceber as dinâmicas políticas de momento, o adversário e as alianças. De contrário, perder-se-á, no turbilhão do infantilismo revolucionário que conduz ao fracasso da sequência concatenada das vitórias anteriores contra o colonialismo português e o imperialismo russo-cubano. Assim, em Angola, não são aliados da juventude os tribunais nacionais, o executivo, o poder legislativo, a comunicação social pública, cobardemente usados por quem fraudulentamente os coloca a seu serviço contra, concorrentes políticos. O que impõe a Esfa, a Polícia Nacional e a Segurança de Estado a consciência do dever que tem por objetivos a garantia da defesa da soberania e independência nacionais, da integridade territorial e dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes, de lei e da ordem pública, o asseguramento da liberdade e de segurança da população, incluindo a proteção contra os abusos, da cooptocracia, contra agressões e os outro tipo de ameaças externas e internas. Desta feita, em Angola, são aliados da juventude a todo o povo, todos intelectuais não bajuladores, todas o .n.g.s, igrejas e partidos políticos não alinhados com o regime cleitocrático, todos os patriotas no seio do MPLA, o Tribunal Penal Internacional, para onde já deviam estar as queixas contra o Sr. Eugênio César Laborinho, o atual Comandante-Geral da Polícia Paulo Gaspar de Almeida, o Burial Político do MPLA, o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, e deem as queixas anteriores, a ONU através do Pato Internacional dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, e deem as queixas anteriores, as denúncias à lei orgânica para as eleições, ao registro eleitoral contravertido face às boas práticas de SADC e as empresas nacionais e estrangeiras envolvidas em actos ilícitos de subversão da ordem constitucional devem-se sobrepor ao afoito que ainda se manifeste no seio do regime e seus apoiantes habituados a viver com a mentira e a batota como forma normal de ser, estar na política. Porque para JLO só há duas chances, sair pela via eleitoral ou sair pela via que ele escolher. Finalmente, a juventude angolana deve estender-se para a consciencialização da ampla cidadania no exercício do artigo 47º da Constituição da República de Angola na busca de sua maior expressão nacional para garantir o respeito das exigências nacionais através da manifestação que garante a continuação da revolução e conquista do respeito da Constituição e da lei. De contrário, os colectocratas dirão, os cães ladram, enquanto a caravana passa. Por Abílio, quem malata no... E à família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem-se, porque isso é uma notícia. Vocês não sabiam, já sabem a partir de hoje, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de antes, a família de lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é essa minha, que é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga.